Em uma universidade, educação também é sinônimo de arte e cultura. O FPR Mais Cultura na Rua faz da união dos grupos culturais da universidade a expressão contra os cortes de verbas anunciados pelo governo federal no orçamento de custeio das instituições de ensino superior. O que está acontecendo hoje aqui, que é o nosso departamento de artes, com os cursos de artes visuais e de música, vimos aqui para a rua, na frente do prédio histórico da UFR, para mostrar que nossas áreas de música, de artes visuais, são áreas de conhecimento, não é barderna, não é balbúria, é estudo, é pesquisa em várias linguagens, e a gente quer mostrar isso para a população aqui de Curitiba. A Tessera, companhia de dança da UFR, fez da Praça Santos Andrade o palco para suas inquietações. Coube à companhia de teatro da UFR, estender o convite para a Orquestra Filarmônica da Universidade. Somos nós, a memória do futuro. O coro da UFR e o grupo de MPB vieram logo em seguida. Muitas vezes nós, da parte das artes, somos muito mal interpretados, né? Então, eu acho que esse momento foi um momento de união, principalmente, e de vontade de apresentar para as pessoas o que nós temos de bom, o que nós fazemos, e que a construção da arte é parte da cultura de um povo, né? Então, a cultura é um momento importante para todas as pessoas, então, esse momento, acho que é um momento de luta para todos nós, né? A gente está demonstrando que dentro das universidades, além de ensino, pesquisa e extensão, nós temos muita produção cultural. Produção cultural institucional dos nossos grupos artísticos, teatro, dança, coro, MPB, grupo de dança, e também de todos os nossos talentos que nós temos no The Artes, no CEPT, que vieram conosco. Então, desde aulas públicas até apresentações artísticas, essa é a ideia de ter uma mobilização também da cultura da UFR contra os cortes orçamentários que nós estamos sofrendo. A universidade se baseia no TREP é ensino, extensão e pesquisa, e o trabalho de extensão é justamente o momento em que a universidade devolve para a comunidade, tanto na forma de oferecer aos membros da sociedade participarem dos grupos artísticos, como na possibilidade de oferecer trabalhos musicais, cênicos, de dança, espetáculos artísticos de qualidade para a população. Já durante a manhã e tarde, o Departamento de Artes promoveu aulas abertas de desenho, modelagem e oficinas de arte colaborativa. Essa oficina realmente veio com o propósito de trazer a comunidade externa para que eles conhecessem o espaço e vessem como a gente trabalha, como a gente pesquisa, como a gente chega em tal conhecimento para construir essa oficina e, através disso, entender melhor como é a rotina de um pesquisador em arte. Uma luta em defesa da universidade pública, porque falar em ensino, pesquisa e extensão também compreende as dimensões da arte e da cultura. E escolherá que nós já estávamos aqui antes da memória. Mostrar o trabalho dos grupos artísticos agora, nesse contexto todo, é de fundamental importância, porque a universidade pública no Brasil, além da questão da pesquisa fundamental, da criação científica e tudo mais, é o principal pilar da reflexão sobre a cultura, sobre o fazer artístico e é o ponto de vanguarda, é o que mantém a sociedade na frente e voltada para o mundo civilizado. É importante lembrar que também existe uma outra dimensão, que é uma dimensão essencial, que é a dimensão da arte e da cultura. E que a universidade é uma usina de arte e de cultura também, como nós vimos aqui agora na escadaria do prédio histórico e ali dentro, no saguão, com a orquestra tocando. Os nossos grupos artísticos e os grupos artísticos lá do The Arts, eles são maravilhosos. A ideia era que aqui na praça, para a população, aqui na hora do almoço, que estão passando para ir para suas casas ou para almoçar, eles pudessem ver mais essa dimensão insubstituível da universidade. essa dimensão que é estética, que é uma dimensão de beleza e que a universidade, além de todo o resto, também faz.